21 atuais deputados estaduais estavam na disputa por uma das 24 cadeiras na Assembleia Legislativa. Desses, apenas quatro ficaram de fora. Evander Vendramini, do PP, que teve 8.433 votos. Herculano Borges, do Republicanos, que teve 17.786. Paulo Duarte, do PSB, que teve 16.663 votos. E Marçal Filho, do PP, com 24.758 votos. Entre os reeleitos, a campeã de votos foi Mara Caseiro, do PSDB, que na última eleição havia ficado na suplência, assumindo após a morte de Onevande Matos. Ela teve 49.512 votos. Em seguida, ficou Paulo Corrêa, também do PSDB, com 49.184. Os tucanos reelegeram mais dois deputados, Jamil Sonami e Zé Teixeira. O PL reelegeu o Coronel Davi, João Henrique Catan e Neno Razuque. O MDB, Renato Câmara e Márcio Fernandes. O PT reelegeu Pedro Kemp e Amarildo Cruz. O Progressistas, Gerson Claro e Londres Machado. O Patriotas reelegeu Lídio Lopes. O PDT, Lucas de Lima. O Republicanos, Antônio Vaz. E o Podemos, Rinaldo Modesto. No total, foram 17 reeleitos, o que corresponde a 70% da bancada estadual. Com relação à renovação, um dos destaques é Tiago Vargas, atual vereador aqui de Campo Grande e que teve votação expressiva, 18.288 votos. Ele ocuparia uma vaga que foi destinada a Pedro Pedrocian Neto, já que a candidatura de Vargas foi anulada subjúdice. Chama atenção também a bancada feminina. Além de fazer a mais votada, a bancada feminina ganha reforço de Lia Nogueira, do PSDB, duas mulheres eleitas pelos tucanos, que também representam renovação com a eleição de Pedro Caravina, ex-delegado e ex-prefeito de Bataguaçu. Novidade também com Rafael Tavares, do PRTB, e Pedro Pedrocian Neto, do PSD. Três novos integrantes da Assembleia são antigos conhecidos, Zeca, do PT, Júnior Moc, do MDB, e Roberto Rashioka, do União Brasil. Vale ressaltar que no meio dessa renovação, Barbosinha e Capitão Contar não concorreram ao cargo de deputado pela disputa no governo. Se contarmos apenas aqueles que nunca haviam sido deputados, a renovação é de 16%. Legenda Adriana Zanotto